Livro de Gênesis capítulo 29 Jacó encontra Raquel Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel que era pastora de ovelhas chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó a viu com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi e tirou a pedra da boca do poço e deu água para os animais. Depois ele beijou Raquel e muito emocionado começou a chorar e disse Eu sou parente do seu pai, sou filho de Rebeca. Raquel foi correndo contar tudo ao pai. Ele ouviu as novidades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou e beijou e o levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido e aí Labão disse Sim, de fato, você é da minha própria carne e sangue. Aí Labão disse Não está certo você trabalhar de graça para mim só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar? Acontece que Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Leia e a mais moça Raquel. Leia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu Trabalharei sete anos para o Senhor a fim de poder casar com Raquel. Labão disse Eu prefiro dá-la a você em vez de a um estranho. Fique aqui comigo. Assim, Jacó trabalhou sete anos para poder ter Raquel. Mas porque ele a amava, esses anos pareceram poucos dias. Amém. 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 Amém.